Nesse novo aplicativo de hoje, você só precisa acertar o balão para ganhar dinheiro no Pix e pode conseguir sacar ainda hoje a partir de um valor de saque muito baixo sem convidar ninguém, apenas jogando vamos ter também novos aplicativos com provas de pagamento e esse vídeo realmente está imperdível já vamos começar com esse super lançamento aqui aplicativo em primeira mão para vocês do canal eu gostei muito dele, achei bem interessante e o melhor, que o valor de saque mínimo é baixo e você pode conseguir hoje mesmo e pagando via Pix, o que é o melhor também e aqui basicamente é o seguinte vai ter o jogo principal aqui desse aplicativo que é para a gente acertar os balões e para poder a gente ficar jogando de forma ilimitada é só você clicar aqui para assistir os anúncios e ganhar as gemas simplesmente isso então vou clicar aqui mostrando logo o jogo para vocês depois as outras funcionalidades aqui do aplicativo esse aplicativo, ele não está na Play Store mas ele vai pegar em todo celular Android, sem problema depois que você instalar ele, vai criar a sua conta obviamente, então você precisa colocar o seu nome não precisa ser completo, coloca o seu e-mail, telefone e a senha para ativar a sua conta você vai precisar confirmar o seu e-mail através do link que eles vão enviar e aí depois é só você entrar aqui no aplicativo e você já entra ganhando duas gemas que são as nossas chances no jogo, digamos assim e aí depois você tem uma mensagem para entrar em contato com o suporte caso você tenha algum problema no app também fica aqui essa opção de atendimento então para você jogar é só clicar em Play e aí pessoal, vocês podem ver que tem uma flechinha aqui embaixo ainda bem que não tem cronômetro podemos ver o nosso saldo aqui em cima se você acertar e as gemas e aí fica esse balão flutuando e aí você tem que clicar aqui embaixo no momento certo para acertar o balão então vamos lá, deixa eu clicar aqui agora não, vacilei passou longe, tem outra tentativa aqui deixa eu ver se eu consigo acertar para ganhar dinheiro eita, completamente diferente então acabei errando e não recebi nada clicar aqui em continuar porque para continuar jogando é só vir aqui em assistir os anúncios para ganhar as 3 gemas clico aqui e aí você tem essa opção já assisti 9, deixei aqui engatilhado eu imaginei que eu ia precisar dessas tentativas extras então vamos lá pronto, eu já assisti os 10 anúncios então é só receber aqui para continuar jogando já que eu ganhei as 3 gemas então novamente vou apenas tentar mais uma vez não é possível que eu estou tão ruim assim nesse joguinho pessoal não é tão difícil é porque realmente eu sou terrível para esse tipo de jogo então vamos ver aqui se eu acerto o tempo rapaz, completamente diferente meu Deus do céu eu estou... eu vou agora deixa eu ver abre maria de novo nem vou tentar de novo pessoal que eu estou realmente ruim não, tem mais uma tentativa então vamos lá quase, acertei pessoal acertei não foi quase não acertei, consegui passou bem pertinho então consegui acertar veio esse aqui um pouco mais baixo então vamos lá tentar de novo tem que ser aqui agora não, passou muito longe mas pelo menos ganhei aqui alguns centavinhos vamos lá continuar já foi adicionado ao meu saldo como vocês podem ver e aqui embaixo nós temos a opção de sacar o dinheiro você também pode ganhar mais gemas convidando amigos você vai ter aqui o seu código de convite aqui embaixo você também pode resgatar mais duas gemas se você colocar o código do canal que é o que está aparecendo aí na tela fica à vontade para isso tem a parte do atendimento que eu já mostrei para vocês e para fazer o saque é só você clicar em deixar o like se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações então aproveite e faça isso agora se você ainda não é inscrito aqui e gosta de ver provas de pagamento e novos aplicativos pagando agora sim você vai clicar aqui ele fala que a gente pode receber em até 24 horas essa parte aqui de saque você clica em resgatar e o valor mínimo é de apenas 20 centavos então por isso que eu falei que você pode conseguir sacar até ainda hoje é só você pegar a manha ali do movimento da velocidade e o momento certo de você lançar a flecha que você vai conseguir muitos pontos eu ainda não peguei essa manha e agora vamos direto para outro novo aplicativo na verdade é um aplicativo antigo repaginado reformulado também pagando via Pix aqui você vai precisar criar a sua conta nele não precisa ser também o seu nome completo eu coloquei o nome do canal aqui mas as outras informações preencha corretamente incluindo o seu e-mail eles também vão enviar um e-mail de verificação aqui em escolher foto não precisa é foto de perfil e aí depois você vem direto aqui para essa tela do aplicativo eu já vou mostrar as opções de jogos aqui de você jogar para ganhar que é o aplicativo do macaquinho que já teve aqui no canal é um aplicativo até que tem uns 2 ou 3 anos realmente estava pagando muita gente muitos inscritos conseguiram receber dele e agora ele voltou repaginado e pagando tem uma opção aqui que a gente pode ver todos os saques das pessoas que estão recebendo desse app conseguindo sacar realmente com uma certa frequência 15 reais 19 11 reais 27 12 reais o valor mínimo atualmente dele é de 10 reais então vocês podem ver aqui conferir pelo horário tem realmente muita gente sacando o que dá uma confiança bem maior para a gente poder utilizar o app e o joguinho o melhor e o mais fácil é esse primeiro aqui você vai começar com 20 chances 20 dessas moedinhas de ouro para começar a jogar nosso objetivo aqui é pegar esse dinheirinho verde aqui é só você clicar na tela e fazer com que esse macaquinho passe entre os tubos e aí você coleta dinheiro ganhei 10 centavos agora mais 10 centavos já apareceu a notificação aqui embaixo vamos ver aqui agora mais 10 centavos acabei perdendo fiz ao todo 30 centavos aqui nesse jogo então posso ou jogar de novo ou voltar ao menu e aí com isso eu já gastei uma chance uma moedinha de ouro essa moedinha ela vai servir apenas para a gente continuar jogando e aí tem esses outros três jogos mas são jogos assim um pouco difíceis esse aqui você tem que manter ele controlado também para pegar o dinheiro esse outro aqui de baixo sinceramente não faço ideia de como funciona eu passei aqui meia hora pessoal sem brincadeira testando tocando em um lugar nem outro e não teve jeito de acertar como joga se você quiser para vir nessa parte aqui e já acumular o máximo de valor possível aqui você tem a opção de sala de treinamento que você vai ter todos esses jogos e você não vai gastar chances então você vai poder treinar em todos eles ver qual é o melhor para você e aí sim depois é que você vem para essa opção que vai valer realmente pontuação de saque entendeu? é bom fazer isso essa opção aqui de loja do Camacões não precisa né que a gente vai usar tudo na opção grátis do app você deve clicar aqui em perfil de jogador para ter acesso a outras opções aqui do aplicativo como sacar o dinheiro gira a roleta aqui a gente vai poder ganhar essas moedinhas douradas que são as fichas do aplicativo 5 ou 2 fichas e também já valor de saca 3 fichas também vamos ver aqui cabe ganhando 50 centavos você tem direito sempre aqui a 3 giros por dia então beleza 50 centavos a outra opção é você convidar amigos e aí para cada amigo que você convida você vai ganhar 2 fichas e mais um giro na roleta aqui vai ficar o seu código de convite quem quiser adicionar o código do canal é só no momento que for criar a sua conta colocar o código que está aparecendo aqui em código de indicador colocar esse código que está aparecendo aí na tela eu coloquei um código de convite e sinceramente não sei se foi isso que fez eu começar com 20 pontos acredito que não nem comecei com dinheiro nenhum estou sendo sincero com vocês eu acho que eu não recebi nada por isso então coloque o código do canal se você quiser aí para fazer o saque você vai clicar de novo aqui em perfil de jogador e agora sacar dinheiro vai aparecer aqui o meu saldo aqui são as opções que você tem que preencher para conseguir solicitar o saque o valor que você quer solicitar mas acontece que o valor mínimo como já mencionei é de 10 reais e ele promete pagar rápido dentro do prazo máximo de 5 dias úteis se você gostou ou achou bacana o link dele vai ficar no primeiro comentário fixado o nosso próximo aplicativo também é super confiável me pagou o valor do dia 31 de 5 dólares que hoje pessoal o dólar nesse valor aqui super alto é o equivalente a 29 reais e 35 centavos aqui você pode ver realmente em histórico de retiradas o valor de 5 dólares solicitei aí no mesmo dia pagou no mesmo dia então bem rápido mesmo pagando via Paypal lembrando que sempre esse valor já é convertido automaticamente em real no Pix lá na nossa conta e o bom desse aplicativo dessa empresa além de ser confiável é que ela tem muitas opções aqui para a gente acumular pontos e você conseguir sacar sem precisar convidar ninguém uma das opções principais é essa tarefa aqui de jogo onde você tem aqui uma oferta especial onde você consegue acumular pontos mais rapidamente através de uma tarefa simples aí para você poder desbloquear essa tarefa mais simples em tese nós vamos precisar ter essas fichas então por enquanto eu tenho 4 impulsos 4 fichas você vai conseguir elas aqui em jogar um jogo e esse jogo você vai precisar resolver aqui esse cap 9130 então você assinala aqui a opção correta é bem simples 4473 está aqui 9015 9015 aqui pronto já era só isso aí você vai clicar em alegar pronto já foi adicionado esse meu impulso você pode ficar fazendo isso o dia todo sempre para renovar e liberar essas novas opções quer dizer para você conseguir ganhar mais você tem que completar essa tarefa especial também tem essa outra opção aqui que é para você ganhar pontos jogando outros jogos tem que fazer o download deles e vai passando de nível e aqui são as melhores opções de tarefas que nós temos através dessas plataformas que é onde realmente você pode conseguir uma pontuação bem interessante claro que precisa baixar os outros jogos os outros aplicativos fazer aqui as tarefas que eles estão pedindo geralmente que é para você ir passando de nível e vai coletando aqui as moedas a pontuação geralmente compensa bastante todas essas aqui basicamente é a mesma função para baixar jogos e apps e aqui embaixo são as opções de pesquisa você tem um ranking no app que dependendo da quantidade de pontos que você faça você vai receber pontuação extra e clicando aqui nessa caixinha de presente você vai ter a opção de convidar amigos através do seu link de convite para fazer o saque é só você vir aqui em cima e aí desbloquear a sua carteira arrastando ela depois novamente aqui em cima seleciona a opção do Paypal e aqui nós podemos sacar a partir de 1 dólar no Paypal que é mais ou menos 5 reais 2 dólares 3, 5 e até 10 dólares e como vocês mesmos puderam comprovar ele está pagando no mesmo dia então realmente paga bem rápido para quem ainda não tinha fica aí a recomendação também desse app e aí quando você clica nos links que eu deixo no primeiro comentário fixado para baixar os aplicativos você vai encontrar o meu site com explicação sobre o aplicativo desliza para baixo assim até você achar essa frase e poder fazer o download tranquilamente está direto na Play Store não tem problema nenhum então muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui deixou o like se inscreveu até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro até o próximo vídeo e aí